Eu vou mostrar aqui como fazer a instalação dos adicionais para convidado Aqui em dispositivos, inserir, imagem de inserir dos adicionais para convidado Isso serve para melhorar a integração do sistema operacional com a máquina virtual Fazendo algumas coisas como alterar a resolução da máquina virtual automaticamente Enquanto eu altero o tamanho da janela, por exemplo Então eu vou fazer a instalação, é bem rápido Isso em uma máquina virtual com Linux Tem a opção aqui, executar Com o Windows seria um pouco diferente Caso o sistema rodando dentro da máquina virtual fosse o Windows Então aqui eu vou botar a minha senha do root Clicar em autenticar E pronto, está sendo instalado aqui A instalação é bem rápida e simples Pronto, já completou a instalação Quando aparece aqui a opção press return to close this window É porque terminou, basta apertar o enter E pronto, já está instalado Agora eu vou reiniciar a máquina virtual A instalação é só É, então, apercebiam a máquina virtual E pronto, já está instalado com a máquina virtual Na instalação é só Para o nível da máquina virtual E aí Pronto, já está funcionando aqui Eu posso mover o tamanho da janela livremente E como vocês podem ver A resolução do Ubuntu na máquina virtual É alterada conforme eu altero o tamanho da janela Além de melhorar um pouco o funcionamento do sistema Então é isso aí Obrigado por assistir esse vídeo E até o próximo vídeo Tchau pessoal